O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nesta sexta-feira sobre o trabalho do juiz Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato. O julgamento resultou na condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, libertado no mesmo dia após decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte, em parte do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui.